Oi gente, já vim conhecer a Casa Firjan, fica aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, bem pertinho do metrô. Você anda há mais ou menos 3 minutos, a entrada é gratuita, não precisa de agendamento. O edifício em estilo romântico foi projetado pelo mesmo arquiteto que ficou para a Cabana Palace. Tem noção, gente? Lá é muito lindo. O terreno tem mais de 10 mil metros quadrados e conta com sistema de reuso de água e aproveitamento de energia solar. Depois vão lá no meu Instagram ver as fotos perfeitas que eu tirei lá, rendem boas fotos. E para quem ama o museu, ama sair de casa, inventar alguma coisinha para fazer, um lugar diferente para conhecer, vale super a pena. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma diquinha de lugar para conhecer aqui no Rio de Janeiro, que tem vários lugares lindos, ainda pretendo ir em vários outros e está sempre mostrando aqui para vocês. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Me siga lá no Instagram porque eu dou várias diquinhas, basicamente as mesmas que eu dou aqui, mas lá eu acabo dando mais porque eu apareço mais lá nos stores, enfim. Curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos para conhecer com vocês, se inscrevam no canal se você não é inscrito e ativem o sininho. Beijo!